Exposição Tinta sobre Tinta Acervo Dumas no Instituto CPFL Plataforma Espacial 1967 de Maria Helena Andrés Belo Horizonte, Minas Gerais, 1922 Acrílica e papel sobre tela, 80 por 100 centímetros Em meio a volteios de pinceladas de tinta branca que simulam nuvens parecem flutuar três imagens coligadas que mesclam pintura e fragmentos de objetos entre eles de um avião, de uma espaçonave e de uma plataforma espacial Cada imagem é composta por colagens de fotografias envoltas por pinturas desfocadas e dissolvidas em tons de sépia A primeira imagem do lado direito é da parte frontal de um avião que está de frente para o observador sendo que sua metade esquerda é uma fotografia e a outra, sua continuidade, é feita com pinceladas desfocadas Da base do avião se estende uma haste para a esquerda e se une a segunda imagem de algo que se assemelha a ferragens acopladas Em meio a pintura desfocada dessas ferragens há uma fotografia colada que se parece com um pequeno robô ou espaçonave redonda dentro de uma plataforma espacial Logo acima, há a terceira imagem que também mescla a pintura sobre colagens de fotos onde a primeira se assemelha a uma peça de encaixe um tipo de parte interna de um interruptor de luz É retangular e dentro possui uma parte saliente oval que contém parafusos e porcas Mais acima, entre pinceladas em espiral há a segunda foto acobreada de uma base de lançamento de foguetes Todas as imagens estão envolvidas em tipos diversos de nuvens Hora semelhantes às nuvens do céu Hora a nuvens de fumaça Cujas pinceladas espiraladas, embora brancas estão mescladas com tons claros de vinho, cinza e azul Acessibilidade Quest Consultoria Roteiro de audiodescrição e locução Bel Machado Consultoria Felipe Mianes Gravação Laboratório Cisco Edição de audiodescrição Olivia Fiusa O que ofro foizinha do céu Horaur Infônio Táculo É isso Estana Agradecimentar Descrescends 지�iv Chong Descrescends Cuidado Alain Xbox Modelo 母 Os O decree Descrescends